Olá gente, graça e paz, Deus abençoe, irmã Bete, Auri, Deus abençoe, Rayan, Jairo, bem-vindos, Mônica, Yuti, Jeff, sejam bem-vindos, Deus abençoe, nós vamos fazer a nossa live de oração hoje às 13 horas também, visto que nós ficamos uma semana inteira sem fazê-la, eu expliquei ontem a razão disto, porque sofri um pequeno acidente em casa e terminei machucando o rosto e fraturando aqui a base do nariz, estou em tratamento à base de antibióticos e aí ficamos uma semana sem fazer nossa live de oração, agora eu retomei ontem e falei com vocês que alguns dias hoje nós vamos fazer às 13 e às 23 horas para a gente equilibrar essa semana de ausência da nossa live tá bem? E vamos juntos buscando a face do Senhor e orando uns pelos outros, de vez em quando você vai me ver aqui puxando tá, mudando de posição por causa do incômodozinho que causa, mas salmo de número 76 é o salmo da nossa leitura hoje tá bom? E Deus que ouve as orações dos seus filhos está conosco e tem respostas de oração a Bíblia Sagrada diz, Pastor Maracé chegou aí, Auxília, Cristiane, Samuel Procópio, meu amigo, graça e paz, tudo bem? Vamos orar, vamos orar, irmã Jeane, Jeane Araújo, vamos orar, Deus tem porta mais ampla para conceder ao seu esposo em nome de Jesus, né? Se o pastor Procópio ficar aí eu vou ter que provocá-lo para ele vir aqui orar com a gente, né? Muito bem, Luiz Carlos Salmo 76 é o salmo da nossa leitura hoje, como eu disse e a Bíblia Sagrada garante para nós que Deus tem respostas de oração a Bíblia diz que a oração de um justo pode muito em seus efeitos Há uma frase de uma escritora cristã que ela declara Eu sei que Deus ouve as orações Breve, irmã Miriam, já já vou aí na Bélgica nós temos uma igreja afiliada conosco aí em Bruxelas e eu ainda não fui aí visitar a igreja Orar é colocar a alma diante de Deus e dispor os nossos cuidados ao Senhor crendo que Ele nos trará a resposta dentro da perspectiva do seu plano e da sua vontade Todas as vezes que nós oramos precisamos estar com a alma disposta a aceitar aquilo que a soberania de Deus estabeleceu como o melhor para nós É óbvio que muitas vezes nós entramos em confusão porque nem sempre aquilo que nós temos como melhor para nós coincide com aquilo que Deus planejou para a nossa vida Mas eu quero te lembrar que nós conhecemos o agora e conhecemos e conhecemos parcialmente Paulo diz em parte conhecemos em parte profetizamos mas Deus conhece não apenas o agora e conhece profundamente como Ele conhece o futuro porque Deus visita o tempo no passado no presente e no futuro como se tudo fosse presente porque Ele é eterno tá então a oração é a disposição de permitir que o Senhor faça aquilo que está em seu propósito fazer aquilo que está em seu em seu desejo cumprir em nosso favor tá bem? vamos lá dispara os coraçõezinhos aí para que outras pessoas sejam notificadas de que nós estamos online e em seguida nós vamos ler o Salmo 76 a live vai ser imediatamente transferida para o nosso canal do YouTube tá bom? vamos lá Salmo de número 76 conhecido é Deus em Judá grande é o seu nome em Israel em Salém está a sua tenda e a sua morada em Sião ali quebrou ele as flechas do arco o escudo, a espada e a guerra glorioso és tu mais majestoso do que os montes eternos os ousados de coração foram despojados dormiram o seu último sono nenhum dos homens de força pôde usar as mãos a tua repreensão, ó Deus de Jacó cavaleiros e cavalos ficaram estirados sem sentidos tu sim tu és tremendo e quem subsistirá a tua vista quando te irares desde o céu fizeste ouvir o teu juízo a terra tremeu e se aquietou quando Deus se levantou para julgar para salvar a todos os mansos da terra na verdade a cólera do homem redundará em teu louvor e do restante da cólera tu te cingerás fazei votos e pagai-os ao Senhor vosso Deus tragam presentes os que estão em redor dele aquele que deve ser temido ele ceifará o espírito dos príncipes é tremendo para com os reis da terra salmo de número 76 muito bem alguém está me avisando aí que a net está parando deixa eu averiguar deixa eu ver se procede a informação se a raiz do problema é aqui ou se é aí de repente a sua internet que pode estar falhando essa coisa é muito estranha porque pode ser aqui pode ser lá vamos lá me informem aí se o sinal está bom estando a gente já vai para a oração vamos lá ok então deve ser a internet do irmão aí que mencionou que está com algum probleminha ajusta aí meu irmão por gentileza você ficar com a gente ou então sai e retorna tá bem sai e retorna maravilha vamos acionar aí para a gente chamar mais gente para cá para o nosso momento de oração nossa live será rápida temos gente aí do Chile da Holanda de Portugal da Bélgica vamos lá fala mais aí de onde vocês estão seu estado ou seu país seu estado ou seu país fala para nós por favor e nós já vamos para o nosso momento de oração Aracaju Sergipe no Brasil Paraíba Paraná Tocantins Maravilha Espírito Santo Pará Espírito Santo também Bahia tem gente de minha casa aí Goiás São Paulo Botucatu Parnamirim no Rio Grande do Norte Alagoas outra pessoa do Espírito Santo Rocinha no Rio de Janeiro Fortaleza muito bem Roraima Roraimópolis o nome da cidade Rio de Janeiro Bahia Leiria Portugal Barreiras Bahia Rio de Janeiro São Paulo Oklahoma Estados Unidos da América Serrinha Bahia Queimados da Bahia Japeri Rio de Janeiro Flórida nos Estados Unidos da América Mais gente do Paraná Deixa eu ver aqui essa Meu Estado País Continente e Planeta é Jesus Cristo Deus e o Espírito Santo Tá certo Pernambuco Minas Gerais São Paulo Muito bem Ebron Modas O que que eu falei certinho Ebron Modas Ibirapuã Bahia Jaru Rondônia Que maravilha Salvador na Bahia Barrocas na Bahia Nós já vamos orar Rio de Janeiro Barra de São João Goiás Vamos a nossa oração Lisboa Portugal Moçoró Rio Grande do Norte Arapiraca Muito bem Clamando ao Senhor Em nome de Jesus Bendito Deus Soberano Pai Deus dos novos começos E das novas oportunidades Eis-nos aqui Outra vez Na tarde desta terça-feira Senhor Agradecidos pelo teu carinho Agradecidos pelo teu favor Agradecidos Deus pelo privilégio De estarmos juntos outra vez Neste momento de oração Já há 657 dias Pai Colocamos diante do Senhor a nossa vida Porquanto tu sabes todas as nossas necessidades E tu tens a resposta certa para cada questão posta diante de ti Suplicamos o perdão para as nossas fraquezas, pecados, iniquidades Nos rendemos ao Senhor suplicando transformação, mudança Te pedimos Pai Que a vontade do Senhor prevaleça em nossa vida Que o teu querer conduza a nossa história Como diz o compositor do Inário Cristão Seja o nosso tempo dedicado ao teu labor E que os nossos lábios, Senhor Falem apenas do teu amor Nós te suplicamos Nós nos rendemos Nós imploramos o teu socorro Pai Santo Estão subindo na minha tela pedidos de oração Por diversas causas Desde o emprego que foi perdido A empresa em crise As dificuldades no relacionamento conjugal As dificuldades no relacionamento com os pais Com os filhos Nós queremos, Senhor, que tu tens O poder de converter o coração do homem A tua palavra diz Que o Senhor inclina o coração do rei Assim como o solo inclina os rios Nós imploramos agora Que os corações endurecidos Sejam quebrantados Sejam movidos pela tua presença Que haja uma conversão interior Que nos leve a uma rendição A tua vontade, Senhor Ao respeito com o próximo Ao zelo Eu peço, Senhor, querido Pela vida desta pessoa Que quer dar fim da sua existência Não importa o seu estado econômico O lugar onde ela vive A sua alma está esvaziada Coberta por uma nuvem cinzenta De angústia De tristeza De questionamento Vem agora, Senhor E supre a alma desta pessoa Com a tua presença Nutre-a Com o teu amor Nutre-a Com a tua graça Toda perturbação mental Toda obra do inimigo Bombardeando a mente E a alma desta pessoa Nós declaramos agora No nome de Jesus Que sejam neutralizadas Que haja um milagre De renovo De esperança De fortalecimento No Senhor Pelo Senhor Nós clamamos, Pai Santo Por esta pessoa Que está em crise financeira Abre-lhe a porta Dá-lhe uma ideia Que vai mudar a chave Da sua vida financeira Nós declaramos, Senhor No nome de Jesus Cristo Tua misericórdia Sobre estas pessoas O teu favor Sobre estas vidas Suplicamos, meu Deus querido Responde a oração Que te fazemos agora Aquela pessoa Que está com síndrome De pânico Crises de ansiedade Angústia e medo Ó Pai Santo Fortalece sua alma Fortalece o seu coração Essa pessoa Que está em crise conjugal Meu Deus do céu Meu Deus do céu Em nome de Jesus Cristo Socorre Ampara O problema Com os filhos Tu sabe, Senhor Que os nossos filhos Mexem muito Com o nosso coração Mas a tua palavra Diz que os nossos filhos Não serão filhos Para a calamidade Porque eles são Porque eles são A herança Dos benditos Do Senhor Nós confiamos em ti Ó Deus de toda glória Nós confiamos em ti, Senhor Nós declaramos No nome de Jesus Cristo Porta aberta Nós declaramos Em nome de Jesus Cristo O milagre acontecendo Sobre o teu povo Agora onde estiverem Abençoamos os teus filhos Na Europa Na América Abençoamos os teus filhos Na África Na Ásia Na Oceania Nós nos colocamos Diante de ti E clamamos pelo Brasil Salva o Brasil Liberta o Brasil Abençoa, Senhor Querido A Bahia Abençoa, Senhor Feira de Santana Abençoa, Senhor Querido Os teus filhos E o teu povo Onde eles estiverem No nome de Jesus Amém Amém E amém Gente Já concluindo A nossa live Onde você estiver Carregado de angústia De aflição Alguém escreveu aí Que estava querendo Dar cabo da sua vida Coloca diante do Senhor A tua ansiedade A Bíblia diz Lançando sobre ele Toda a vossa ansiedade Porque o Senhor Tem cuidado de vós E é interessante Que a expressão bíblica Cuidado de vós Indica Antecipar A necessidade Ou seja É Deus Chegar Primeiro Deus Chegando Na frente Eu sei que muitas vezes A gente perde A percepção Da presença De Deus Lembro até De H Quando ela No deserto Chorando E se afasta Para não ver O menino morrer E a Bíblia diz Que quando H abre os olhos O anjo do Senhor Estava perto Toma essa palavra Para a sua vida O anjo do Senhor Está perto Tenha calma Confiança No Senhor Sobretudo Mesmo quando Nós perdemos O controle Da situação E as vezes Nós perdemos Deus não perde Tá Confia no Senhor Coloca nele A tua vida A tua jornada A tua história E não deixe Satanás Prevalecer Contra os teus Pensamentos E contra os teus Sentimentos Te abençoamos Agora No nome De Jesus E declaramos Que a mão Do Senhor Te guia Te guarda E te afaga No nome Do Senhor Deus abençoe Pastor Kennedy Teles Lá em Portugal Os demais irmãos Que estão com a gente Fiquem com Deus Hoje à noite Dezenove horas Dezenove e trinta Tem culto da palavra Em nossa igreja Em Feira de Santana Na terça-feira passada Eu falei sobre Assumindo o controle Vai agora no Youtube E ouve essa mensagem Hoje eu vou continuar Hoje eu falo sobre Potencialize As suas emoções Potencialize As suas emoções Tá bom E vamos dando sequência Amanhã Tem culto da palavra Em nossa igreja Em Salvador Fiquem com Deus Nós temos igreja Em Jaboatão dos Guararapes Duas igrejas Temos igrejas Em Palmas Tocantins Duas igrejas Temos igreja Em Catalão No estado de Goiás Temos igreja No sertão da Bahia Em Brumado Em Nova Redenção Nova Brasília Visite uma das nossas igrejas Se você estiver na região Se não Acompanhe a gente Pelo Youtube Baixa o nosso aplicativo Baixa o nosso aplicativo Cristianismo Sem Fronteiras Baixa agora O nosso aplicativo Cristianismo Sem Fronteiras E pelo aplicativo Você recebe notificações De todos os nossos cultos Tá bom Eu quero chegar em Jacksonville Amada Quero sim Em nome de Jesus Tem igreja na Bélgica Em Bruxelas também Tá bom Fiquem com Deus Deus abençoe Forte abraço Noite de paz Noite de paz Tarde de paz Outubro Mês de outubro Eu devo estar em Portugal Querendo Deus Aí com o pastor Kennedy Telles Tá bom Mês de outubro 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 Obrigado.